Fala galerinha do YouTube, aqui quem fala é o Alan Carlos e você está no décimo vídeo do curso de Photoshop CC. O curso já está um pouco avançado, eu já ensinei para vocês um pouco dos conceitos e ferramentas do Photoshop e você já está possibilitado de aprender de uma forma mais prática. É por isso que no vídeo de hoje e também mais para frente, eu vou começar a ensinar de formas práticas, aplicando efeitos e também vou explicar algumas coisinhas que ainda faltam antes de finalizar o curso. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a criarem uma marca d'água, que nem aquela que tem na Globo ou até mesmo no canto aqui do Pixel Tutoriais com o logozinho e também vou ensinar um pouco sobre as Actions que são efeitos pré-definidos que ao invés de você aplicar um por um através do menu Image e ir editando, basta você clicar num sinalzinho que ele vai aplicar automaticamente todos os efeitos que vão ser necessários para tratar a imagem. Esse Action específico que eu vou ensinar para vocês hoje, ele é o Action que simula efeitos do Instagram, um efeito vintage. Eu já criei um vídeo explicando sobre isso, mas como eu decidi colocar aqui no curso para você poder ir acompanhando serialmente desde o vídeo que iniciou esse curso até agora. Para instalar um Action é muito fácil, primeiro você deve baixar ele, há vários tipos de Actions na internet, eu vou deixar o link de um para você poder acompanhar e depois que você fizer o download e extrair, você vai copiar esse Action e vir aqui na seguinte pasta, você vai selecionar aqui o meu computador, vai vir em Disco Local, Arquivos de Programas, Adobe, vai selecionar a opção Photoshop CC, no meu caso é o de 64 bits, vai vir aqui a pasta Presets, selecionar a pasta Actions que está logo no topo e colar esse Action. Note que o formato do arquivo vai ser o ATN, ele vai pedir permissão de administrador e para você colar basta clicar em Continuar. Então note que vai ser instalada aqui a sua Action que você baixou no formato ATN. Para você aplicar e visualizar quais efeitos essa Action contém, basta abrir o Photoshop novamente, vir aqui nesta setinha, que é a setinha de painéis expandidos e selecionar a Action que você deseja. Ou caso não esteja esse painel aqui presente, você pode vir ao menu Inno e selecionar a opção Actions ou através do atalho Alt F9. Caso após você fazer esses passos, você notar que não vai ser aberto o Action aqui, você pode experimentar reiniciar o seu Photoshop, fechar e abrir novamente. Mas caso ainda o problema persista, eu vou ensinar uma forma que é até mais fácil e que vai ser eficaz. Você vai selecionar a pasta onde está o Action, aqui no caso eu vou selecionar aonde está aqui, mesmo no Presets, porém podia estar em qualquer outra pasta, como na área de trabalho, nos meus documentos, enfim. Você vai pegar, clicar e arrastar esse arquivo até aqui no Photoshop e você vai soltar aqui na aba do Actions. Note que agora apareceu a pasta do Actions aqui na minha imagem. Eu vou aqui ocultar a imagenzinha do logo e vou selecionar o arquivo que eu quero trabalhar com ele. Você selecionou e se você clicar nessa setinha, vai ser aberta uma lista de opções. Caso você queira aplicar elas, basta selecionar a opção e clicar aqui neste sinal, este sinalzinho de Play que tem aqui. Note que automaticamente o programa vai estar aplicando as funções e voilá! O efeito está pronto e você não precisou medir nenhum esforço nem trabalhar. Eu vou desfazendo para você ver passo a passo o que aconteceu. Tudo isso, para você aplicar esse efeito, você teria que fazer manualmente. Mas como você tem o Actions, ele aplicou e fez tudo sozinho. Olha quantas etapas foram necessárias para você fazer isso. É bastante coisa, né? E aqui está o nosso arquivo. Vou aplicar mais uma vez outro efeito para você ver. Dessa vez vou aplicar o efeito do Early Bird, que você pode ver a lista. Clicando aqui na setinha dele, você vê a lista de ações que ele fez para chegar nesse efeito. Vamos clicar novamente. E ele vai aplicando automaticamente cada lista até chegar no efeito desejado. Entendeu? Então, essa é a primeira parte do tutorial. Você pode encontrar diversas actions prontas lá na internet. Você pode também criar a sua action, caso você deseja aplicar o mesmo efeito em uma imagem mais de uma vez. Então, você pode fazer isso, que é uma forma bastante eficaz de você fazer um efeito e aplicar. E automaticamente poupar o seu tempo. Vamos agora a segunda parte do tutorial, onde eu irei ensinar a criar uma marca d'água. É muito fácil. Eu, para esse efeito funcionar melhor e ser realmente eficaz, eu aconselho vocês a criarem um logo totalmente branco. Eu já ensinei a vocês como criarem um logo em um tutorial passado. E eu falei para vocês sobre o modo de cores lá, do Reverse de Logo. Então, se você tiver um logo que seja todo branco assim, que nem o meu, vai ficar muito mais fácil de você aplicar. Basicamente vai ser assim. Você vai abrir a imagem que você deseja e vai dar um duplo clique sobre a mesma para você abrir a Layer Style. Após você abrir a Layer Style, você vai clicar, dar um check aqui na primeira opção, Bevel Emboss. Que é o chanfro e o entalhe, para quem tem o Photoshop traduzido. E clicar em OK. Após, você vai continuar com a imagem selecionada. E aqui em cima eu já ensinei que você tem duas opções. A opção de opacidade e a opção Fill. Nesta opção aqui, você vai deixar como 0%. Note que, ó, ela vai preservar os detalhes do efeito. Porém, aquela cor branca da imagem vai sumindo gradativamente até você zerar ela. Eu vou arrastar essa imagem um pouco mais para cá. Que vai ficar mais fácil de você visualizar o efeito. Vou dar um duplo clique novamente aqui na Layer Style, no efeito de Bevel Emboss. E depois, basta você ir trabalhando até obter um efeito que seja satisfatório na sua imagem. Então, você vai vendo que você vai poder obter um efeito diferente. Até você ver que você se satisfez com a forma que está. Você vai mudando até você ver que está legal. Isso é uma configuração bem livre. Vai variar do logotipo, da cor dele. E esses também são os primeiros efeitos. Então, vai ser bem básico. Vou clicar em OK. E se você quiser também dar uma diminuída um pouco na opacidade. Se você achar necessário. Fica bem legal esse efeito. E temos aqui pronto o nosso efeito de marca d'água. Eu fiz aqui bem livremente, bem rapidinho. Mas você também pode fazer de uma forma mais detalhada. Até obter o efeito que você desejar. Pessoal, então é isso. Eu gostaria de agradecer a você que está visualizando, que está acompanhando o curso. Lembrando que você pode deixar o seu feedback aqui embaixo. Se inscrever no canal e curtir a nossa fanpage. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo. Falou!